As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sete horas e quarenta e seis minutos agora, a gente chega trazendo pra você as informações locais nas últimas vinte e quatro horas aqui na cidade de Mineiros e região. Jornal Verde Vale, bombeiros. O décimo sexto batalhão de bombeiro militar nessas últimas vinte e quatro horas realizou um total de nove atendimentos e o destaque dessas últimas vinte e quatro horas, Wesley e ouvintes, fica por conta dos acidentes de trânsito. Ultimamente muitas ocorrências de incêndios, tanto na zona rural como na zona urbana e hoje o destaque ficou por conta de dois acidentes que foram registrados pelo corpo de bombeiros. Um deles ali na rua Evangelina Cândida Rodrigues, lá no loteamento São Pedro, aconteceu por volta de onze horas e dezessete minutos da manhã, carro e moto, né? Uma batida entre uma Honda CG Titan, um Prisma Chevrolet, a condutora da moto, pra variar, é quem levou a pior, né? Uma jovem de vinte e um anos, teve algumas escoriações em membros superiores e queixando-se de muita dor no braço esquerdo. A equipe do corpo de bombeiros realizou o atendimento e conduziu a vítima aí pra UPA da nossa cidade. Outro acidente aconteceu ali por volta de uma hora da tarde, né? Treze horas e dezesseis minutos. Na avenida Caiapós, no Setor Iores e também uma batida entre carro e moto. Nesse acidente, né? Colidiu aí um HB-20 e uma Honda 125 Fan. A vítima também do sexo feminino de vinte e um anos ficou aí com dores lombares, né? E apresentava escoriações leves. Ela foi atendida também e posteriormente transportada aí pra unidade hospitalar. A gente chama a atenção nesses dois acidentes, né? Pelo horário que eles aconteceram. Um ali por volta das onze da manhã, um pouco depois, e o outro por volta das treze horas, também um pouco depois, né? São horários aí que chamados horários de pico na nossa cidade. É onde a cidade fica mais movimentada e o trânsito acaba ficando mais caótico, vamos dizer assim. Mais intenso, né? E aí a gente chama a atenção, né? Pra o pessoal que faz uso do trânsito, que estão conduzindo aí os seus veículos, a observância, né? Das regras do trânsito, do pare, do semáforo, enfim, da seta pra onde vai virar. Tudo isso compõe aí um conjunto de ações que vão evitar acidentes. Não especificamente estamos falando desses dois, que a gente não sabe a dinâmica, como aconteceu, mas infelizmente, quando você se depara com acidentes da ordem envolvendo ou veículo com veículo, ou veículo e moto, geralmente a gente se depara que algum, alguma das partes acabou aí transgredindo as regras. É, e a gente faz esse alerta principalmente pros condutores de motocicleta, que é quem leva a pior nessas batidas, né? Geralmente ali são os mais expostos em uma batida como essa, acaba ficando ali na pior, como essas duas vítimas, né? Essas duas jovens aí de 21 anos. Agora, sete horas e quarenta e nove minutos, a gente vai trazendo então aqui a parte da polícia militar e polícia civil pra você. Olha, ontem ali no setor central da nossa cidade, a polícia realizava aquele patrulhamento ostensivo, né? Pra garantir ali a segurança da população ali naquela região, né? Que é composta por muitos comércios. E aí, em um dado momento, a polícia identificou ali um sujeito em atitude suspeita. Logo quando ele viu a polícia, né? Ele já deu uma disfarçada, começou a andar de uma forma um pouco suspeita e a polícia realizou a abordagem a esse suspeito, esse homem de quarenta anos. E quando abordou, a polícia verificou que ele estava com um celular receptado, o qual havia sido comprado por cinquenta reais, né? E sendo produto de furto. Diante dos fatos, a polícia conduziu o autor e também o objeto até a delegacia de polícia pras medidas cabíveis. Vale ressaltar que esse indivíduo aí foi constatado que ele tinha antecedentes por tráfico de drogas, desobediência, resistência e também o furto propriamente dito, né? Aconteceu ali na região do centro de Mineiros. A gente parabeniza a polícia militar por esse trabalho ostensivo, porque é muito importante naquela região ali de muitos comércios, né? Tem até a polícia especializada, voltada para o comércio que faz esse trabalho por lá, né? E fica mais uma vez o alerta também, né? Para os receptadores, né? Cometem crime tanto quanto aqueles que praticam roubo ou furto, né? Ou seja, se você acaba receptando um produto que é furto ou de roubo ou de furto, você acaba também coadunando aí com o crime, participando do crime, né? Você é co-partícipe do crime. Então, muito cuidado você que compra produtos baratos, achando que está fazendo um grande negócio, né? Primeira exigência, se você vai comprar um produto que já vem de segunda mão, ou seja, já teve um primeiro dono e você vai... Tenta ver a nota fiscal, se esse produto tem nota fiscal. Se ele não tiver aí um lastro que você possa acompanhar de onde é que vem, quem é que comprou, quem é que vendeu, não acredite em bons negócios. Exatamente. Agora, sete horas e cinquenta e dois minutos, a gente vai trazendo então a parte aí da voz do cidadão para você participar e mandar aí a sua denúncia para a gente. Jornal Verde Vale. A voz do cidadão. Olha, o número para você participar aqui conosco é o 996236881. Você pode mandar aí a sua participação por meio de fotos, né? Só não mande áudio porque fica complicado para a gente escutar agora ao vivo. Você pode mandar a sua mensagem que a gente repassa aqui, né? E também, se for o caso, repassa para o órgão competente. A gente começa falando de um vazamento lá na Rua 7, no Setor Oeste, quadra 17. O ouvinte aqui está pedindo ajuda, diz que ligou no SAI e não conseguiu esse retorno. A gente vai repassar para eles aqui, né? A gente sabe que a demanda é muito grande. E às vezes eles não conseguem atender todos no tempo que a pessoa gostaria. Mas a gente vai enviar aqui para eles a respeito desse vazamento que está acontecendo. A gente já aproveita também para falar, porque é um assunto parecido também relacionado ao SAI. Tem um ouvinte aqui, ele dizendo o seguinte. Mais de duas semanas, um vazamento no Parque do Cedro. Ele mandou um vídeo lá na Avenida Fidelcino Marciano. De acordo com ele, já reclamou lá no SAI, mas até hoje não conseguiu que esse problema fosse resolvido. Não tem quadra e não tem lote. O vazamento é na Rede Mestre. A gente já encaminhou para o SAI e já responderam, inclusive, que já foi repassado para o setor operacional. O SAI aqui junto com a gente, respondendo aqui ao vivo também, dando esse feedback para o ouvinte aqui na rádio. Olha, um ouvinte aqui participando também. De acordo com ele, aqui na cidade de Mineiros, a CNH é mais cara do que em outros lugares. E deveria ser mais barato para que todos tivessem a condições de adquirir a sua CNH. Realmente, a CNH está num valor exorbitante e, às vezes, até mesmo custo-prezo de uma moto. E a pessoa, muitas vezes, só tem aquele dinheiro. E aí, em vez de tirar a CNH, ela acaba comprando uma moto, por exemplo. Tem essa situação. Mas, de todo jeito, a gente tem que pensar o seguinte. Você, para conduzir a moto ou conduzir o seu veículo, você precisa estar habilitado, né? Não há outra forma de você conduzir o veículo ou moto se você não está habilitado. Isso é pré-requisito. Ou seja, então, se você não tem condição de tirar a sua habilitação, não é convivente, né? Não é conivente, aliás, que você compre aí um veículo para você poder transitar sem a carteira, né? A não ser que você tenha aí um projeto de ir no curto prazo. Não, vou adquirir o veículo, né? Ou a moto, para mim, não perder essa oportunidade. É um bom negócio. E, logo em seguida, eu vou dar entrada aí, né? Vou parcelar e vou tirar minha carteira de habilitação. Senão, você vai estar transgredindo as regras e vai acabar ficando sem esse veículo aí. Exatamente. É isso que eu ia falar. Depois, acaba ficando pior, porque esse veículo vai ser apreendido e aí você, de todo jeito, vai ficar sem ele para poder trafegar. Bom dia, policiamento aqui no Parque do Cedro. De acordo com o ouvinte, o Luau, por lá nessa noite, foi tenso, né? Não deixaram a população dormir. Nossa, de quinta para a sexta, meu Deus. Pois é, de quinta para a sexta, né? Não chegou nem o fim de semana. E o ouvinte aqui diz que foi intenso o barulho por lá, não deixaram a população daquele local dormir. O seguinte, uma ouvinte também dizendo que perdeu o prazo de pagamento do concurso da Prefeitura, do primeiro edital. Ou seja, ela está falando daquele primeiro momento onde abriu as inscrições, ela acabou perdendo o prazo. E nesse novo edital, ela está perguntando se ela pode pagar o boleto antigo ou ela tem que fazer uma nova inscrição. É preciso verificar. Junto ao Nifimes, né? Tem lá o site onde você pode entrar ou você liga na própria Nifimes, fala aí com a equipe encarregada, né? Que vai fazer o certame para você tirar essa dúvida. Às vezes, você vai pagar esse boleto que já passou da época. Não que você tenha, né? Quer dizer, a efetivação da sua matrícula, ela se dá quando você paga aí o seu boleto. Como você não pagou, em tese você não efetivou essa sua matrícula, né? Você pode ter preenchido, mas como não pagou, o sistema não vai computar ela aí como matrícula efetivada. Então, de todo jeito, você tira a sua dúvida e provavelmente você vai ter que tirar um novo boleto para você poder, então, efetivar a sua matrícula no certame. É, eu diria para você ouvinte, não fazer o pagamento desse boleto sem antes ter a certeza, né? Porque aí você pode gerar ali uma pequena dor de cabeça nesse sentido. Olha, uma outra ouvinte participando também, ela está dizendo o seguinte, lá na Avenida Maria Olalha, no setor Perobeiras, descendo na rua do BR ponto com, a situação está crítica por lá, muita poeira, de acordo com ela, foi feito ali uma rede de esgoto, porém, deixou terra no asfalto, né? Ela mandou até uma foto aqui, diz que já foi por lá, fez uma lavagem ali naquela região, né? Onde a terra escorreu na rua, mas ainda assim tem alguns quarteirões que não foram lavados. E aí ela fazendo essa reclamação por conta de problemas de saúde, né? Pessoas acamadas, idosos, com problemas respiratórios e que estão sofrendo com essa situação. Nós vamos repassar aqui essa reclamação, né? Também para o setor responsável, para ver o que pode ser feito nesse sentido. Muito bem, agora, ouvinte também participando, sete horas e cinquenta e sete minutos agora, um acidente da semana passada na AGO, do incêndio do carro, né? Que uma mulher se queimou. Ele dizendo aqui, né? Desse acidente que aconteceu e tivemos notícias também, Wesley, que a vítima, inclusive, não resistiu aos ferimentos. Veio ao óbito ontem lá em Goiânia. Infelizmente, essa informação que foi repassada aí através de vários grupos de WhatsApp, né? As outras duas pessoas que estavam envolvidas e que também foram encaminhadas aí para tratamento fora de mineiros, essas ainda estão em tratamento. Mas, infelizmente, essa jovem que sofreu maior queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, segundo dados de informações ontem nas redes sociais, acabou vindo a óbito lá em Goiânia. Um ouvinte aqui ainda, um outro ouvinte aqui, né? Dando a sua opinião a respeito da CNH, né? Que aqui está muito cara, acho que não só aqui em Mineiros, mas em todo o Brasil, né? A CNH, ela aumentou muito de preço, ele dizendo que está achando muito cara, né? E que, para piorar, não tem transporte público, né? O que fazer nessa situação para se locomover pela cidade, né? Que cresceu e, muitas vezes, aí, fica complicado se locomover para quem trabalha, né? Levar filhos na escola. É, volta de meia, a gente se depara com as pessoas reclamando porque que mineiros não têm transporte coletivo, né? Essa aí é uma das reivindicações antigas da população aqui. Nós tínhamos esse serviço prestado por particulares aqui no passado e acabaram desistindo. Segundo informações extraoficiais, né? As pessoas que faziam uso do coletivo, ou seja, desse tipo de transporte, era um número bem pequeno que sequer cobrir aí os custos, os gastos que o proprietário da empresa tinha aí com seus veículos, com funcionário, manutenção, combustível, enfim, todas as despesas oriundas para que esse serviço funcionasse. E acabou, então, desistindo aí de prestar esse serviço. Repito, era um serviço praticado aqui em mineiros, né? Por empresa particular. E até então, a gente, diante de toda essa situação que foi dita, nenhum outro empresário se interessou em voltar, né? E aí também, claro, tem a parte legal, junto à prefeitura, né? Pra que tenha autorização para o transporte. O poder público também ainda não se manifestou a respeito se tem ou não interesse, né? De colocar o transporte público funcionando aqui em mineiros. É, realmente é uma questão que muitas pessoas levantam a respeito do coletivo, outro ouvinte participando também, dando a opinião dele, acredita que tinha que ter sim um coletivo aqui na cidade de mineiros, né? Pelo menos algumas linhas pra poder atender algumas pessoas e alguns bairros ali mais distantes, talvez fosse uma solução, né? De acordo com esse ouvinte. Bom dia, Daliana. Cadê a SMT? Essas motos barulhentas estão abusando, né? Realmente, as motos com escapamento adulterado, elas estão a solta e por todo lado, né, Wesley? É, a gente tem percebido isso, mas não é de hoje, né? A gente sempre fala isso aqui no programa, dessas motos aí cujos proprietários tiram o miolo, colocam aqueles escapamentos adulterados, enfim, e que provocam, infelizmente, esse desconforto na população, né? Todos sabem que agindo dessa forma, os condutores e proprietários dessas motos sabem que estão aí infringindo a regra, infringindo as leis. Aí, quando a SMT, a polícia também age em blitz e que recolhe essas motos, aí vem aquela enxurrada de reclamação, que muitos desses usam esses veículos pro seu trabalho, enfim, mas, né, enfim, o que diz a regra é que se você tá trabalhando, se você tá passeando, infelizmente, pro que você usa o seu veículo, na verdade, ele tem que tá dentro das regras, né? Com certeza. E se esse tipo de som, esse tipo de escapamento não é permitido, então, né, é só você não transgredir as leis, as regras que você vai poder transitar no seu veículo e trabalhar normalmente. Exatamente. Acontece aqui, tem um grande número de motos, assim, adulteradas aqui na nossa cidade, mas a polícia, né, a USMT também tá sempre de olho, a gente sempre tem notícias, né, de operações e que muitas motos são apreendidas. E um ouvinte aqui também, bom dia, no caso da CNH, ele tá dando uma dica, ele diz que tem como entrar no site do Detran pra pessoas físicas, no caso, né, e montar o seu próprio processo por lá, né, e aí você só paga em questão de aulas, você só paga pra autoescola. É uma dica aí que precisa, quem tem interesse, né, entrar no site do Detran e tentar ver a respeito desse procedimento, se realmente compensa por lá, né, a gente vai até dar uma olhada também pra repassar posteriormente aqui pros nossos ouvintes. Por oito horas e dois minutos já não dá mais tempo, a gente agradece a sua participação. E o que não foi lido hoje, a gente vai ler aí na segunda-feira e continuar aqui com esse quadro da voz do cidadão. Jornal Verde Vale Bom dia pra você, Wesley. Bom dia, bom dia pra você, bom dia também pra todos os nossos ouvintes, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Amanhã é sábado, amanhã nós temos horário especial do Jornal Verde Vale, é das sete às oito da manhã, sete não, sete e dez, porque nós temos horário político das sete às sete e dez, então amanhã o Jornal Verde Vale um pouquinho mais curto, mas a gente conta com a sua participação, com a sua audiência. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Um abraço pra você que acompanhou até aqui, na sintonia da cento e três vírgula sete, nós agradecemos a sua participação, um ótimo final de semana pra você, até amanhã. Tchau.